Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o West Side Story, também conhecido como Amor Sublime Amor. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. O West Side Story é um dos filmes que eu mais estava animada para assistir desde que anunciaram que eles iam fazer uma nova versão em filme do musical e também principalmente quando eles anunciaram que Steven Spielberg seria o diretor desse filme porque o Spielberg é um dos meus diretores favoritos. Eu amo praticamente tudo que esse homem faz, todos os filmes deles estão na minha lista de filmes favoritos da vida inclusive o polêmico Jogador Nº 1 que eu amo demais. E obviamente quando eu ouvi Spielberg e o West Side Story juntos eu falei não é possível que isso esteja acontecendo e que eu esteja sendo iluminada dessa forma porque assim, eu amo o West Side Story e eu amo o Spielberg então assim, pra mim essa era a junção perfeita das coisas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o West Side Story o filme que era pra ter saído em 2020, mas por conta da pandemia foi adiado e chega aos cinemas em 2021, então agora vocês podem conferir a história. O West Side Story é um musical da Broadway que já foi adaptado pra um filme que inclusive foi muito indicado, muito aclamado pelas premiações, pelo Oscar e tudo mais. Eu gosto muito do musical West Side Story, inclusive o West Side Story foi o primeiro musical que eu assisti na Broadway e tipo assim, sem condição alguma pra lidar. Foi uma experiência transcendental pra mim, tipo... Esse musical é surreal de bom, é surreal de legal. Foi muito legal essa experiência, ele é um musical super clássico da Broadway então tipo, foi super legal de ver ele no palco mesmo. Ai, juro, foi perfeito. Foi perfeito, perfeito, perfeito. E aí depois eu fui assistir o filme e eu não curti o filme, eu acho que o filme antigo ele tem um ritmo difícil, eu acho que tem algumas escolhas que não funcionam tão bem pra história que não deixam... né, é aquilo que a gente sempre fala sobre adaptações de musical. Eu acho que quando você vai mudar o gênero, né, tipo, quando você vai mudar o formato daquilo lógico, uma peça no teatro é uma coisa e agora um filme é outra você precisa levar em consideração que isso precisa de algumas mudanças, né. É muito difícil você conseguir trazer uma coisa direto do teatro do jeito que é direto pras telas do cinema. Algumas coisas se mantêm e outras elas têm que mudar porque as linguagens são diferentes. E eu acho que o West Side Story antigo ele não sabe fazer isso muito bem mas obviamente tem muitas coisas legais no filme que eu acho que, assim, vale a pena você conferir se você gosta de musical e principalmente se você gostou de West Side Story com certeza vale a pena você conferir o antigo se você nunca viu. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre esse novo. Então nesse novo a gente tem a Rachel Ziegler como a nossa querida Maria a gente tem Ansel Elgort como o Tony e a gente tem a Ariana DeBose como a Anitta. Obviamente a gente tem várias outras pessoas muito fodas no elenco mas eu vou me focar bastante nesses três porque a história, ela gira bastante em torno deles e eu acho que são os personagens e os atores que acabam se destacando mais, óbvio, na minha opinião. Primeiro de tudo, assim, musicalmente falando, esse filme está impecável. As músicas, obviamente, são muito boas. Mas com certeza, se você curte musicais, você vai assistir o filme e por mais que você não conheça West Side Story, se for o caso, você vai reconhecer as batidas, os ritmos, porque eu acho que são tão marcantes que a gente ouve, inclusive, fora do contexto de West Side Story. Ele tem bastante música, mas ele não é o musical que mais tem música de todos, né? Eu acho que ele tem bastante diálogo pelo filme, deu pra gente ver que tem bastante momentos de diálogo e tal. As músicas, elas estão sempre presentes em momentos muito importantes, momentos decisivos pra história. A gente também tem bastante diálogo, a gente também tem bastante momentos onde a gente tem só a trilha sonora e, muitas vezes, a dança, né? A coreografia. E o que eu acho bonito é que, nesse musical, a gente tá falando da história de duas gangues, os Sharks e os Jets. Os dois estão competindo pra ver quem é que vai tomar conta do território ali do bairro onde eles moram. E, no meio de tudo isso, a Maria e o Tony, que são de gangues diferentes, se apaixonam, né? Então, basicamente, Romeu e Julieta. Se você já assistiu Romeu e Julieta, claramente, essa é a história. É uma história modernizada, de Romeu e Julieta. Tem algumas diferenças, obviamente, porque a gente também tá falando lá de anos 50, assim, né? Em Nova York. A base é essa. Então, a questão de West Side Story é que não dá pra você ir esperando que a história vai ser aquela cheia de reviravoltas que você nunca imaginou e tal. Não, né? Tipo, eu acho que a história, ela fica mais num lado simples. Exatamente por ser, querendo ou não, uma forma de recontar a história de Romeu e Julieta dentro de um outro contexto. Que, inclusive, é uma das coisas que eu acho mais legal, né? Quando a gente pega essas histórias clássicas e a gente vai vendo esses retellings, assim. Que rola bastante em livro também, né? Então, a gente tem isso, obviamente, dentro da história. Não dá pra esperar que a história seja diferente. Mas eu acho que esse roteiro é principalmente misturado com a forma do Spielberg de contar histórias. Eu acho que ele consegue entregar algo. Que por mais que a história fique ali naquela mesma linha sempre, ela não vai pra nenhum lugar louco. Ela não vai parar em nenhum lugar estranho. Ela fica ali naquela mesma linha. Tá sempre lá, entendeu? Ela é constante ali. Eu acho que ele consegue entregar uma coisa fantástica. Então, você já sabe o desfecho das coisas. Você já sabe como as coisas vão acontecer. Você já sabe qual é a base ali de tudo que tá rolando. E ainda assim, você consegue se envolver na história. Porque eu acho que, nesse filme, o Spielberg transcendeu também. E ele tá contando essa história de um jeito tão bonito. Se você parar pra olhar as escolhas de ângulos, de fotografia, de como montar os momentos, né? Tem várias cenas que, pra mim, já são cenas icônicas, né? Da forma com que ele conta isso. A cena da Maria e do Tony, quando eles estão cantando o Tonight na sacada e tudo mais. Tipo, os ângulos que ele pega, a forma com que ele constrói aquilo. Dos dois estarem sempre separados pelas grades e não conseguirem se falar direito. A gente tem o momento da batalha entre os Sharks e os Jets. E quando a gente vê eles, né? Entrando. Ai, meu Deus. Quando a gente vê eles entrando, a gente vê só sombras primeiro. Depois a gente vê eles, assim, chegando. E é uma câmera que vem de cima, sabe? Sinceramente, o Spielberg foi genial, assim. Uma direção impecável. Eu nem sei o que dizer. Nem existem palavras pra eu explicar o quão genial tá a direção desse filme. Eu ficava assistindo filme e eu não sou. Eu assisto filme, óbvio. Eu assisto filme pro trabalho, lógico. Eu quero reparar em tudo. Mas vocês sabem que é humanamente impossível a gente reparar em tudo. Então, primeiro eu fico... Se eu conheço o diretor ou a diretora do filme, eu já começo a reparar em maneirismos que a pessoa costuma ter, em manias que a pessoa costuma ter, em formas com que ela costuma usar pra contar essa história. Então, isso é uma coisa que sempre tá ali, né? Meio no background, assim, na minha cabeça. Mas não é algo que fica aqui na frente, né? Tipo assim, aqui na frente tem outras coisas. E eu acho que em West Side Story eu tava do contrário. Eu só conseguia olhar a direção, eu só conseguia olhar as escolhas artísticas que ele fez dentro desse filme e eu falar, puta merda, esse cara é foda. Esse cara é um gênio, entendeu? Ele é um gênio. Não é à toa que ele é um dos maiores diretores de todos os tempos, sabe? Tipo, meu Deus do céu, entendeu? Ele realmente foi lá e ele realmente entregou tudo o que ele prometeu e muito mais. E isso não é, na minha opinião, não é uma coisa fácil de se fazer porque a gente está falando de uma adaptação de uma peça de teatro. Então, você precisa tornar esse filme esteticamente apelativo, né? A gente está falando de uma história, como eu falei, que é simples e não tem nada de mais. Então, algo precisa prender o espectador no filme. E esteticamente, por mais que você não entenda nada, você fala, eu nem sei o que o diretor faz, eu nem sei quem é o Spielberg. Beleza, você vai assistir, você vai sentir. Porque em todas as escolhas, da forma com que ele posiciona a câmera, da forma com que os atores agem, tudo isso conta essa história. Tudo isso ajuda a contar essa história. E é surreal de ver isso tomando forma de um jeito tão... Que parece que ele não se esforçou. Parece que era pra ser daquele jeito sempre. É tão natural, é tão... sabe? Tá sempre lá. E ainda assim, você vê que são escolhas em cima de escolhas em cima de escolhas. E ele acertou absolutamente todas. Eu sou cadelinha do Spielberg, mas nesse filme, eu nem sei. Pirei, velho. Nesse filme, eu pirei, 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 pirei. Foi muito foda. Foi uma experiência daquelas que, assim, você transcende do corpo. Realmente, assim, realmente, ele acertou. A cena inicial é uma cena que eu tô passando em replay na cabeça desde que eu assisti. Dos Jets andando pela cidade, tipo, né, estralando os dedos e dando lá, fazendo uns passos de balé e tudo mais. Com a trilha sonora, com essa aura dos anos 50 que ele construiu. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, Spielberg. Puta merda. Sério, puta merda. Sinceramente, sem condição esse filme. E aí, meus amigos, vamos falar do que o povo clama? Que é a parte das músicas, né? Eu gosto muito das músicas. Eu acho que eles têm algumas músicas muito icônicas. Inclusive, Glee conseguiu trazer muitas dessas músicas pra um contexto mais moderno, inclusive, que eu gosto bastante. Não que as músicas não sejam, né? Mas muitas vezes fica a impressão de que a música só funciona dentro daquele contexto e tal. E eu acho que Glee conseguiu quebrar um pouco isso. E você fala, ah, mas eu não conheço nenhuma música. Aí você vai percebendo que você conhece todas exatamente por aquilo que eu tava falando. São músicas muito icônicas e que acabam tocando em outros contextos que não só dentro desse musical, dentro desse filme. Então, assim, a Rachel Zegler, não tenho o que falar dela. Eu tô animadíssima pra ver ela de Branca de Neve. Eu acho que essa menina, ela é tão talentosa. É de um jeito que eu não sei nem explicar. E ela de Maria, pra mim, foi perfeita, perfeita, perfeita. Ela cantando as músicas, sério, pelo amor de Deus. Eu acho que ela conseguiu evocar exatamente a inocência da Maria. E, ao mesmo tempo, o fato de que a Maria não é uma heroína que simplesmente deixa as coisas acontecerem, né? Ela não é tão sonsa quanto a Julieta. Ela vai atrás do que ela quer. Ela impõe ali as vontades dela e os desejos dela. Principalmente em relação ao Bernardo, que é o irmão dela. Que, tipo, impede ela de fazer tudo o que ela quer. Então, eu acho que ela sabe o que ela quer. E ela vai atrás daquilo. E eu acho que a Rachel conseguiu trazer isso perfeitamente. E, vocalmente, essa menina é um monstro. Ela canta demais. Tipo assim, é surreal. Toda vez que você pensa, Ah, ela não vai conseguir alcançar uma nota mais alta que essa. Ela vai e faz. Sabe? Tipo assim, é surreal. Surreal, surreal, surreal. E, obviamente, a gente tem a Ariana DeBose como Anitta. Que também tá perfeita. Eu acho que um dos momentos mais icônicos do filme é a performance de América. Não só porque essa é uma das músicas mais icônicas do musical. Mas também porque essa é uma canção em grupo. Eu acho que ela tem uma crítica ali por trás, né? Sobre os imigrantes. Sobre tentar viver a vida na América. Sobre essa comparação do que é bom, do que é ruim. Assim, efetivamente, é uma discussão entre a Anitta e o Bernardo. Cara, a Anitta arrasa nessa música. Com certeza é um dos números mais legais, assim, do filme. É um dos momentos muito pra cima. Me fez pensar, assim, diretamente em uma das cenas de In The Heights que eles também fazem na rua e também tem uma vibe assim. E eu não consigo sentir o mesmo impacto em In The Heights que eu senti em West Side Story. Tipo, a cena de In The Heights, ela é muito legal. Mas eu acho que ela não eleva o patamar. E eu acho que West Side Story eleva o patamar. A cena é dinâmica, é engraçada, é divertida. A coreografia tá on point, assim. Todo mundo fazendo a coreografia tá maravilhoso. Sinceramente, assim, essa é a cena do filme. Ela é perfeita, icônica. Tudo, absolutamente tudo pra mim. Uma outra cena musical que eu gostei bastante é Cool. Inclusive, eu adoro essa música. Eu acho que eles conseguiram trazer ela pra um contexto dentro do filme que fez sentido, que ficou legal visualmente também. E que eles conseguiram contar aquela história. É um momento tenso, tem bastante dança. Cara, muito, 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 muito legal também. E de uma forma geral, eu acho que todas as cenas musicais são bem pensadas, são bem colocadas, são bem construídas. Pra mim, elas funcionam demais, demais, demais. E, assim, eu não preciso dizer que o elenco inteiro canta muito, 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 muito bem. Uma pessoa que me surpreendeu muito foi o Mike Feist, que faz o Riff. Que, inclusive, ele faz o Dodge em Panic. E, em Panic, eu, Alice, só tinha olhos pro meu marido maravilhoso. E, então, assim, eu nem... Não prestei muita atenção no Dodge. Nesse filme, eu não sei se era a aura dele de bad boy, de garoto de gangue, garoto de homem de gangue e tudo mais. Mas ele tava, assim, perfeito. Um sex appeal maravilhoso, que eu nunca imaginei que o Riff me traria esse tipo de sentimento. Ele tá maravilhoso do começo ao fim, sinceramente. Ele dança demais. Ele, caralho, ele tá muito bem. Muito bem. Foi muito bom pra história. Porque, querendo ou não, o Riff tem muitos momentos onde ele é importante, onde ele, né, ele precisa estar ali presente. Então, eu achei maravilhoso. Eu amei ele de Riff. Ele, assim, perfeito, entendeu? Perfeito. E agora a gente vai falar sobre o elefante branco na sala, que é o Ansel Elgort. Eu digo isso porque o Ansel, ele passou por algumas polêmicas em 2019, se não me engano. É relacionado com ele trocar mensagens e fazer grooming, né, com algumas garotas mais novas. Então, ele queria sair com elas e ficava mandando mensagem, nananã, e daí ele saiu com uma menina e tal. Essa história nunca se resolveu direito. Ele não se pronunciou até onde eu sei. Ficou um negócio meio, vamos deixar o caso ser abafado. E aí, ficou por isso mesmo. Pelo que eu acompanhei na época, era isso. Depois, nunca mais ninguém falou sobre isso. O negócio ficou por isso mesmo, né? Eu não vou ficar fazendo julgamentos aqui sobre essa história em específico, mas eu acho que é importante sempre alertar vocês que existe essa questão. E por isso que a presença do Ansel nesse filme se tornou polêmica. Inclusive, quando foi anunciado que o Asset Story ia ser adiado de 2020 pra 2021, eu até pensei que existia a possibilidade deles tentarem substituir o Ansel dentro do filme. É claro, ele é o Tony, ele é um dos protagonistas, ele é, tipo, o protagonista homem, né, principal. Mas a gente sabe que hoje em dia existem técnicas de edição e tudo mais, pode não ficar perfeito. Mas a gente sabe que existe essa possibilidade, né, de fazer essa substituição. De repente, pegar um ator que fosse parecido com ele. Principalmente porque eu sinto que o Ansel, ele era a conexão do mundo de fora. Por mais que ele tenha conexão com coisas musicais, né, com música de uma forma geral também, eu sinto que ele era a conexão do público geral pra esse filme musical, que é muito conhecido dentro da bolha das pessoas que acompanham filmes musicais e musicais em geral, mas que talvez não seja tão conhecido pra outras pessoas. Porque, afinal, ele é um clássico, ele é mais antigo, então eu sinto que ele era essa conexão. E aí, até que ponto isso é agora um trunfo, né, como era pra ser, e se tornou, talvez, um problema, né, depois de todas essas polêmicas e tal. Então, pensei que ele poderia ser substituído, mas não foi. Aparentemente, a vida seguiu mesmo assim, do jeito que tá, do jeito que as coisas ficaram. Então, ele está no filme, e é isso aí, ele está no filme. Eu vi bastante da crítica gringa falando sobre o West Side Story, né, logo que foi liberada as primeiras impressões e tal, porque eu estava muito curiosa, porque esse filme era assim, ou é o 880, ou o filme ia ser incrível, ou ele ia flopar, assim, gigantescamente, e era isso aí, sabe? Eu estava bem de olho pra saber qual que ia ser a desse filme, porque as minhas expectativas estavam altíssimas, e eu vi muitos críticos gringos falando muito mal do Ansel, né, falando que ele se, ele destoa muito do resto do elenco, que ele não consegue cantar tanto quanto as outras pessoas. E é óbvio, assim, se você colocar ele e a Rachel, ou ele e a Ariana pra cantarem, é óbvio que, assim, ele não tem o alcance vocal das duas. Óbvio. É óbvio, isso pra mim é óbvio, né, mas eu não esperava que ele tivesse. Eu acho que dentro das performances que ele dá, ele tem um equilíbrio muito bom, tanto da parte da atuação, que eu particularmente acho ele excelente. Eu acho que as cenas dramáticas, ele entrega demais. Tem algumas cenas específicas, no final, quando contam pra ele sobre a Maria, e tudo mais, ele entrega um momento dramático, assim, muito forte. Então eu acho que esse é o forte dele, eu acho que ele traz isso pra mesa, né, esse é um personagem que exige isso em vários momentos, né, o Tony, ele é um personagem perturbado pelas coisas que aconteceram no passado dele, ele remoi muito. Então ele nunca tá 100%, ele sempre tá pensando em alguma coisa, remoendo alguma coisa. O Tony é esse personagem, então eu acho que o Ansel traz isso pra ele, e na hora que ele precisa entregar vocalmente, particularmente, eu acho que ele entrega. De novo, quando ele canta Tonight, por exemplo, que é uma música extremamente difícil vocalmente, obviamente, tem muitos momentos em que a Rachel sobrepõe ele, porque a voz dela tem um alcance bizarro, mas eu acho que ele consegue segurar bem a onda no momento onde necessário, né, nas músicas solo dele, principalmente, eu acho que ele brilha bastante, é, no Something's Coming maravilhoso. Aí vocês vão falar assim, ah, mas eles não podiam ter escolhido alguém que tivesse um alcance maior, tal. Talvez, talvez. Talvez, eu tenho a certeza absoluta que existem milhares de atores que são extremamente talentosos, que conseguem ter um alcance maior do que o do Ansel. Mas é aquilo que eu falei, eu tenho a impressão de que o Ansel, a ideia dele era ser essa conexão, porque o resto do elenco é bem Broadway, né, então a ideia era ele ser essa conexão. Lógico, o tiro sai um pouco pela culatra. Sim, tanto que agora ele não é mais o foco da divulgação do filme. Eu entendo a escolha, e eu acho que dentro da escolha, eu achei que não foi uma situação tão absurda assim, eu acho que ele não é, ele não puxa o filme pra baixo, na minha opinião. Eu acho que ele consegue se equiparar com os outros do elenco, e eu acho que ele consegue manter o lugar dele, a posição dele, ele entrega um tone muito bom. Então eu confesso que eu saí bem satisfeita com a performance dele. Eu tava pronta pra odiar tudo, porque eu tava vendo que era isso que as pessoas estavam achando, mas eu não achei, eu acabei me surpreendendo positivamente com ele. Bom, então, na verdade, isso foi tudo que eu achei de West Side Story. Eu ainda tô pensando sobre esse filme, eu tô louca pra ver de novo, porque realmente é um filme que mexeu muito comigo. Eu saí do filme e não tinha palavras pra explicar o que eu tava sentindo. É realmente impactante. Se você gosta de musical, você vai amar, mas se você não gosta, você vai gostar também, porque é isso. Ele é um show visual incrível, um show de direção, e, assim, músicas sensacionais que vão ficar grudadas na sua cabeça pro resto da sua vida. Então é isso, se você gostou da minha crítica de West Side Story, não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e de se inscrever no canal. Fiz ao contrário, deixar o seu joinha nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí